O que é o banco? 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 O banco não resolve nada pela internet Por essas e por outras Você deveria parar de perder tempo E abrir uma conta no Itaú Fica comigo, querida Não posso Quero fazer compras, ir a restaurantes, cinemas Quero uma vida cheia de comodidades Mas eu posso te dar tudo isso Mas o Center Valley Mas o Center Valley ainda me dá um carro a mais Então, eu também vou Natal, querido, vamos fugir, vamos para bem longe Eu não posso, eu não posso, eu não tenho carro Calma, minha amada O Center Valley vai sortear dois carros no Natal Quem sabe? Não adianta, não adianta, Sabrina Não adianta, Sabrina Eu não vou Por favor, Lucas É importante para mim Olha, Sabrina Não vamos brigar Você vai, depois a gente se encontra Eu não quero sozinha, Lucas Eu quero com você Será que é tão difícil entender isso? Eu já decidi Eu acho que eu vi um coelhinho Olha uma pegadinha Só a Lacta Para fazer um ovo Igualzinho ao seu chocolate preferido Ovo Sonho de Valsa Páscoa é Lacta Você não está olhando, né, mãe? Não Espera só mais um pouquinho e... Tcharam! Meu filho! Assim você mata a sua mãe Com uma geladeira nova Sabe, no meu tempo, geladeira não era assim Era meio quadrada, sem graça Essa geladeira é uma maravilha Começou a promoção Bota Fora D&D Invente um motivo Para dar uma cara nova Para sua casa Debruço-me para vê-la Em doces, longinhos passos Ela passa Corpesguio, augusta, morena Que se requebrado Me arrasta E como se for um operário Ela é pontual Bate o ponto em mim Passando quase batida Como se sorvida estivesse Dos perfumes do jasmin Aí em mim não quisesse Que um pouco se derramasse E assim, ao vê-la afastar-se Desloco-me E me descolo da janela Esperando que o dia junto com as horas Corra Para vê-la amanhã, morena Ah, antes que eu morra A gente tem prazer Em tudo que a gente faz Por isso a gente aqui faz muito mais pra você O pão de açúcar é o melhor Não custa mais Prazer em atender Fazendo jeito O pão de açúcar O prazer é todo seu O pão de açúcar é lugar Gente feliz Quando eu era menino Eu tinha muita liberdade Eu passava o dia inteiro brincando Bons tempos aqueles Mas agora Eles estão de volta Rapaz, saí com uma turma Eu acho que exagerei um pouquinho na bebida Azia Estomazil é bom Acredite Nada, mas nada mesmo É mais importante para um país Do que salvar vidas Nós do Grupo AXE Acreditamos nisso E acreditamos que vale a pena trabalhar Mas trabalhar muito Para valorizar quem salva vidas todos os dias Quem valoriza o médico Valoriza a vida Com o Bradesco O seu verão fica muito mais fácil No litoral Você pode ir ao banco por telefone Via internet Ou utilizar uma ampla rede de agências e cabines BDN Bradesco dia e noite Além disso, de Peruíbe a Ubatuba Quem usar os cartões de crédito Bradesco Ainda vai ganhar brindes Aproveite o Verão Fácil Bradesco O jeito mais fácil De você curtir a praia Oi A gente está querendo dar um celular para a nossa filha Não é coisa não É, quanto é que está o pé que fale? É que fale, um minutinho só É um pouquinho Daqui São R$ 99,00 de entrada O restante para pagar até R$ 2.200 Sem juros E no final A gente devolve R$ 150,00 em créditos Nossa, que beleza, Gabriel É, como é que ele é? Esforça, mas diz Isso é pegadinha Pegadinha de televisão Nesse Natal O Peg Fale Está tão fácil de comprar Que qualquer um vai desconfiar A camiseta está no meu espelho A camiseta está no meu espelho Lógica a crescer tranquila Pense num banco Itaú Pensou bem Um banco eficiente Moderno Completo Mas principalmente Um banco que está sempre perto Na internet No telefone Ali na esquina Mas digamos que você queira Um atendimento Personalizado Então você quer um Personalité Agora Bom mesmo seria ter Um atendimento exclusivo Do Personalité Com a conveniência do Itaú Personalité Aí fica Perfeito Para você Obrigado Obrigado Para você Be themselves Com a conveniência do Atendimento exclusivo Para você Com a conveniência do Ali na esquina Que você precise Com a conveniência do Obrigado.